Olá pessoal, bem vindas ao meu canal e bem vindas a este vídeo que eu fiz porque vocês gostaram tanto do anterior que foi dos favoritos e então eu tentei fazer agora os meus favoritos do mês de setembro vá, agosto de setembro, estive ali, se formos a ver bem são produtos que eu utilizei o verão são produtos que também vamos entrar numa nova estação, também eu vou continuar a utilizar e pronto, porque dá para utilizar nessas diferentes estações e deu-me muito jeito e são os meus favoritos e vocês gostaram tanto do vídeo anterior de favoritos, é pena que eu não consiga fazer uns favoritos todos os meses às vezes é complicado, mas eu também todos os meses eu não vou mudando favoritos, há uns que continuam e eu também gosto de utilizar, utilizar para chegar à conclusão que realmente é o meu favorito então vamos lá, eu primeiro vou vos mostrar alguns produtos de pele que eu estou a adorar e uma das marcas que me tem levado ao rubro é a Caudalie, porque eu adoro a Caudalie em termos de produtos para o nosso rosto realmente a Caudalie supera mesmo e muitos dermatologistas aconselham a Caudalie e o meu primeiro produto que vos vou apresentar nestes favoritos e que estou farta de utilizar e utilizar até nas minhas clientes tem-se notado uma diferença enorme é este elixir de água de beleza da Caudalie que eu tenho que dizer mesmo, tem feito uma grande diferença nas maquilhagens e porquê? porque esta água não só vai hidratar, como também vai fazer um efeito muito mais esfumado e vai dar um glow à pele muito bom depois de fazermos a nossa maquilhagem e colocarmos o nosso acabamento finalizante em pó o Caudalie vai fazer com que esse pó vá dispersar na maquilhagem e vai fazer um efeito smooth vai esfumar mesmo e depois ele tem um bocadinho de óleo mas esse óleo não vai, acreditem mesmo eu tenho a pele mista oleosa à mista mas mais com tendência a ter oleosidade e cada vez que eu coloco esta água não me vai influenciar ou seja, não vai fazer com que a minha pele fique oleosa apesar de ele ter um bocadinho de oleosidade para quê? para dar o tal glow e o tal brilho mas ela não, muitas das vezes, aliás eu até disse num post de um blog meu e é a base que eu tenho hoje que é da NYX, aquela Total Control essa Total Control eu não conseguia fazer com que ela madurasse o dia todo passava 4 horas a base estava a derreter na minha maquilhagem, no meu rosto e ela até havia partes em que eu não tinha depois de colocar esta água ela madurou o dia todo mesmo é assim, eu recomendo esta água tem feito uma diferença enorme não só em termos de tratamento como também em termos de finalizante de maquilhagem mas vocês, portanto, podem finalizar como podem também colocar anteriormente porque vai fazer com que a maquilhagem fique-se muito mais muito boa depois, seguindo para um sérum da Vinoterapia, da Caudalie eu tenho este sérum hidratante que é ótimo porque me fez acompanhar o verão o verão, pronto, que ainda está a decorrer mas ele também é um bom início para agora o inverno, outono e inverno onde a pele se faz sentir mais, fica mais ressequida eu tenho a pele oleosa logo a minha pele não se resseca tanto no inverno mas resseca mais no verão então este sérum mesmo próprio para peles desidratadas tem-me ajudado imenso a repor o valor hídrico da minha pele ele também tem feito uma grande diferença e este sérum eu coloco muitas vezes durante o dia a sua aplicação pode ser durante o dia e assim ao final da tarde mas eu coloco sempre de manhã este hidratante depois, continuando para produtos de rosto temos um que eu já estou farta de mencionar que é o de Embryolize que é um produto que eu mandei a vir da Skin.pt que é um leite creme hidratante concentrado e ele é muito bom porque é um multifunções e esse multifunções realmente tem-me vindo a surpreender porque tem feito muita diferença na minha maquilhagem antes ou seja, ele realmente faz como um bom primer e eu tenho visto isto não só nas minhas clientes como também a mim que tem-me realmente fixado a maquilhagem sem a deixar muito oleosa em termos de tratamento não costumo utilizar como máscara ele também dá mas costumo utilizar como creme nutritivo ou seja, no final do dia depois de eu tomar banho e isso tudo é o creme que eu coloco muitas vezes depois outra e então depois para deixar em termos de hidratação deixar os meus lábios super hidratados eu comprei este Carmex que tem feito toda a diferença nos meus lábios os meus lábios são muito desidratados porque eu também não bebo água e então os meus lábios tendo a ficar com aquelas pelzinhas muito, 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 muito feias o que no verão é um desastre e também no inverno portanto eu abranjo as duas estações simplesmente porque eu não bebo água, claro e então isso depois quando nós colocamos o batom fica horrível o Carmex tem-me ajudado imenso porque o Carmex acho que é um poderoso em termos de hidratação e deixa-me o lábio super frio o que quando eu o utilizei achei porque ele tem mesmo ele tem o mentol e o cânfora e ele até me fez lembrar o Vipo Vaporuk porque ele deixou-me o lábio super frio mas isso é muito bom porque me está a hidratar o lábio muito bom eu recomendo depois em termos de hidratação este Neutrogena da Hidro Boost da linha Hidro Boost que eu adoro em termos de hidratação é ótima para vocês quando estão a colocar quer o creme quer seja lá o que for parece que é parece que estão a levar água ao vosso rosto nota-se logo pela sua textura tudo e então estes Express Facial Cream Mask é uma máscara que eu costumo fazer eles têm vários tipos várias linhas de máscara e esta máscara mais hidratante com ácido hialurónico que eu adoro e acho que é super importante nós termos para a nossa pele eu de vez em quando faço esta máscara facial para me dar hidratação e repor o nível hidrido da minha pele muitas das vezes também gosto muito de fazer aquelas máscaras de tecido não tecido também super prático de vez em quando coloco especialmente para aqueles dias em que eu tenho a minha pele mais cansada ou então eu própria estou cansada isso reflete-se muito na pele mas também de vez em quando gosto de fazer estas que não são tão práticas quer dizer são práticas mas são mais de creme e para finalizar deixando agora os produtos de pele vou então para o cabelo eu continuo sempre a recomendar o shampoo este é o da Batiste eu ainda não tive coragem para mudar para experimentar outros mas este eu adoro e é um shampoo seco que vocês podem colocar no vosso cabelo não só vos vai disfarçar alguma olosidade no vosso cor cabeludo não só vai fazer com que disfarça um bocadinho de olosidade no vosso cor cabeludo como vos vai dar textura ao cabelo e é ótimo eu gosto deste da Batiste porque acho que é aquele que não deixa o meu cabelo assim tão branco vamos para os batons os batons que eu mandei vir da Gerard Cosmetics são lindíssimos são dois batons que eu mandei vir e eu adoro nudes por isso é que mandei vir estes dois e um que eu escolhi foi os que eu escolhi destes dois foram o 1995 que é um nudo mais escuro mais quente que eu amo mesmo adoro esta cor esta cor de batom faz-me lembrar muito aquela aquela boca nude quente da Kylie Jenner e como podem ver este estão a ver eu mandei vida maquilália e olhem só como é que vem o produto é assim neste formato parece tipo uma bala mas é super prático para vocês levarem na mala é super elegante também portanto este 1995 e este nude que é a mesma cor nude que eu por acaso tenho hoje ele tem um sabor eu não gosto de sabores mas ele tem ele faz-me lembrar a minha infância aquelas primeiras batons que saíram com sabor eu nem sei explicar já não me lembro de que marca é que era mas faz-me lembrar e eu lembro-me que eu pus no meu Instagram assim que eles chegaram e perguntei qual das duas gostavam mais e toda a gente escolheu o nude aquilo que eu tenho agora realmente eu gosto muito fica muito bonito com smokey eyes ou então só com cat eyes e eu adoro e eu acho que é um must have para a vossa carteira porque este estilo de nude fica sempre bem e acho que toda a gente gosta quer dizer toda a gente nem toda a gente muitas vezes ninguém gosta muito dos nudes porque acham que vão ficar com uma pele muito pálida faz assim um ar muito morta os dentes também acham que ficam mais amarelados e eu gosto gosto muito eu especialmente acho que fica muito elegante nas maquilhagens vocês optarem sempre por uns nudes fica sempre bem sempre elegante estes nudes mais escuros adoro porque acho que também faz aquele bocão eu especialmente adoro e depois também mandei vi este Wet n Wild ah e é verdade eu adoro estes batons porque são mate e são bastante pigmentados como podem ver nude bastante pigmentado e durador duram que safarta este é Wet n Wild que é o Just Peach que é assim uma corzinha coral e é lindo lindo eu estou muito surpreendida e estou a gostar imenso dos batons Wet n Wild como podem ver no meu Insta Stories eu estou sempre a colocar remessas de batons que eu mando vir e realmente ultimamente têm sido muitos do Wet n Wild esta cor é super bonita porque gosto de utilizar esta cor porque eu gosto de corais para meia estação eu gosto muito de rosas mas este coral assim sim mais a puxar para rosa é verdade eu gosto de usar sempre em meia estação depois vamos seguir para glosses que estão super em alta não é eu pessoalmente eu não gosto muito de glosses porque eu gosto de batons que sejam duradores mate e que não me colem à boca e quando eu utilizo um gloss visualmente para fotografia realmente fica causa aquele impacto não é um impacto que eu goste mas é um impacto que me incomoda porque não é prático eu acho que um gloss não é prático e então estes três glosses são aqueles que eu tenho são poucos glosses é muito pouco quando eu compro mas são sempre aqueles que me acompanham mesmo em termos de clientes isso tudo estes glosses acompanham-me porque para aquelas clientes que gostam de glosses este é o que elas gostam mais estas cores e eu também pronto eu tenho este anix um já muito antigo que é o baby pink se não me engano de anix e ele é assim um rosinha mas é um rosa é lá está eu gosto de glosses mas gosto de glosses que sejam super pigmentados e então é este rosinha de bebê que eu gosto muito gosto deste tipo de coral e gosto muito deste salsa da nix este então eu sou apaixonada por ele e é um rosa fica super bem é um rosa que nem é bebê acho que é tipo um rosa queimado estão a ver pronto ou então aqueles glosses sem cor que normalmente a Kiko tem transparentes em que vocês colocam o gloss faz aquele brilho mas não transfere a Kiko nesse aspecto está muito à frente e eu adoro e acho que a meibulina agora também tem tido uns assim que é os lábios vinil gosto agora para produtos de maquilhagem já vos mostrei os meus batons e agora vou continuar a mostrar este BB Cream Misha que eu tanto defendo porque eu ainda não tinha encontrado um BB Cream que reunisse todas as qualidades de um BB Cream verdadeiro e o Misha reúne porque ele não só tem um fator de proteção altíssimo como ele dá cor e cobertura mas sem pesar e hidratante até mais não o que é um verdadeiro BB Cream é esse e não mancha como todos os BB Creams que eu tinha experimentado anteriormente a este manchavam e este não não só deixa um efeito natural na pele como cobre os poros hidratos tem também um preventivo de antirrugas e aclarador da pele portanto este BB Cream para mim é ótimo a minha cor é o 21 de facto eu andei-me a batalhar a dizer que não que não era realmente assim num inverno sim realmente é o 21 mas mas se calhar para o verão tem que ser uma cor mais avançada que eu ainda não mandei vir para experimentar porque primeiro que a gente a gente não tendo o produto na mão é mais difícil nós escolhermos não é? mas eu mando vir da Maquilália e tenho que experimentar uma cor mais acima porque o 21 é uma cor clara mas tem um subtomzinho de oliva um subtomzinho mais acinzentado depois para finalizar a minha paleta de eleição que ultimamente tenho andado a utilizar muito primeiro vem nesta bolsinha todas XPTO é da Urban Decay claro parece que vem assim todas XPTO e é a Vice 3 que já está descontinuada mas que me tem surpreendido bastante porque eu tenho feito muitos looks com ela tem 20 cores 20 eyeshadows e todas elas com cores bonitas cores uns tons mais quentes uns tons mais frio e a sua pigmentação é incrível mesmo estão a ver incrível esta pigmentação é incrível da Urban Decay não é só do Lice mas como podem ver a paleta está assim um bocadinho sujita mas tem várias cores tem estas 3 cores que eu adoro para fazer transição de 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 sombras e e realmente dá para criar looks dia a dia soft mas também dá para tornar aqui looks extremamente irreverentes como aqui o verde como este azul portanto como ou seja com estas cores ele realmente é bonita e vejam só a elegância eu acho que agora não há nenhuma vice mas já saiu uma vice 4 isso tudo e todas elas a caixa é toda feita ao pormenor e pronto estas foram as minhas os meus favoritos do mês de setembro que me têm também vindo a acompanhar no verão algumas coisas fizeram parte do meu verão e vão fazer parte também do meu outono e inverno claro enquanto isso eu vou tentar pensar também em mais vídeos para fazer de favoritos já que vocês gostaram tanto espero que também tenham gostado destes meus favoritos se experimentaram algum deixam-me abaixo o que é que vocês acharam desse produto e não se esqueçam de subscrever o meu canal para a minha divulgação não se esqueçam também de partilhar e também não se esqueçam de quando subscreverem colocarem o sininho para assim que saia um vídeo mesmo vocês saberem logo porque o sininho alerta-vos logo para que saia um vídeo meu então não se esqueçam de ativar também o sininho sigam-me no meu instagram que eu faço lá muitas vezes no instastories assim que recebo um produto ou às vezes faço review diretamente lá um grande beijinho a todas bom fim de semana e vemo-nos no próximo vídeo tchau meninas